E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place e vamos continuar aqui com Far Cry Primal. Sensacional. Pensei que já ia mudar a abertura, porque a gente pegou os três Winjas perdidos, mas pelo visto não. Então no último episódio a gente fez aí o Rio Podre e o Ninho das Águias, a Escalada Mortal, a gente tem então mais missões aí. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. O meu Depósito de Recompensas. Tem uma argila do Norte só, e nada de pele. Beleza. Bom, está de noite. De noite é quando eu preciso fazer a missão da caçadora, então vamos fazer a missão da caçadora. Ah, dá para fazer coisa de confecção aqui, uma armadilha. Posicione a armadilha e surpreende inimigos. E manter predadores distante. Não, não quero fazer isso aqui não. Vamos lá. Mapa. O que a gente tem aqui? A gente tem uma missão aqui do Explore aqui, que é para pegar o Totem. Ele construiu o Totem. Aqui tem algumas coisas dos Wenjas, para a gente ajudar os Wenjas. E tem uma pira da Vigília Noturna aqui em cima. Como essa parte já está em mapa descoberto, e essas aqui ainda não, vou fazer o seguinte. Eu vou vir para cá, vou ajudar aqui o cara, o Oga, o confeccionador, e vou, se no vídeo der tempo, a gente faz aqui essas outras missões de ajudar os Wenjas. Vamos lá, então. Deixa eu ver. Posto avançado da Capal, ou posto avançado do Rio Paisca. Vou vir aqui no posto avançado, porque aqui tem as coisas do sul. Então no caminho a gente já vai pegando aquelas cedro norte do sul lá, cedro do sul, argila do sul, pedra do sul, todas essas paradas loucas aí. Caraca, mano. O jogo está muito bonito, né? Da hora. Beleza, vamos marcar aqui. Marca aqui, marca aqui. Vamos para lá. Vamos nadando mesmo? Tem erro não. O que é isso aqui? Folha azul. Beleza. Raiz de planta rara. Beleza. Nossa, não dá para ver nada. Vamos nadando mesmo? O que é o caminho aqui? Está indo rápido até. Ali dá para ajudar um Wenja. Eu nem sei o que é a missão de história principal, o que não é. Oh, coitado dos bichos correndo de vários rios. Beleza, cara. Obrigado. Vou esfolar a cabra. Olha, aqui é a pedra lá do sul, argila do sul. Eu quero. Não. Não era não. Era a Ardócia. Bom, vamos lá então. Ver o que esse maluco quer. Opa. A folha vermelha. O Totem perdido. Só chegar na área da missão aqui, a missão já começa. Marque para identificar os saqueadores do Totem. Ok. Pegar a Ardócia. Já está amanhecendo. Vou apagar o TACAP aqui. Opa. Não está marcado. Marque. Não tem que matar? É só marcar? Queria matar ele sem ser visto, mas eu não sei se tem mais gente. Nossa, olha os caras ali, mas eu estou viajando. Mais saqueadores. Aqui. Nossa, tem vários. Vários Wengias. Mate e reviste os saqueadores de Totem. Beleza. Dá para matar alguém aqui? Não dá para matar ninguém não? Não. Boa, garoto. Não, 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 não. Ah, mano. Está mancada. Caraca. Nossa, já deu o Zika já. Tudo errado. Vamos pegar o nosso TACAP aqui e vamos para cima desses caras. Onde eles... Me escondendo na vegetação, eles não tinham que parar de me perseguir? E aí, garoto, nocaute. Morre, desgraça. Tem mais um aqui? Tem. Morre. Maldito. Beleza. Ah, eles estão fugindo. Nossa, agora que eu vi. Puts, mano. Mancada. Mancada demais isso. Os caras baterem em retirada. Que lixo de missão. Já começou toda errada. Beleza, mas eles têm que se agrupar em algum lugar, né? Dá para usar aqui? Ah, eles vieram para a vila. Puta. Aqui é uma vila. Não, 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 não. Não, sabe? Não, não. Não me vê, não. Estou escondido. Ah, que burro, mano. Nossa, esse cara é muito burro. Vai tomar um knockout. Ai, morre. Morre, trouxa. Caraca, mano. Que zica que deu essa missão, hein? Será que eles não me viam mais? Ih, matou minha fera. Eles sabem onde eu estou? Não, não sabem. Então, beleza. Vou usar minha águia aqui para matar mais um. Certo. Agora, eu vou usar a lança. Vou tentar matar outro. Ah, não. Nossa. Nossa senhora. Morre. Lixo. Caraca, mano. Olha a minha fera. Beleza. Vamos saquear aqui os caras agora. Nossa senhora. Que maluquice que eu fiz aqui nessa... Beleza. Acabou? Só isso? Ficou totem perdido. Nossa, achei que ia dar muito mais zica do que deu. Morre. Nossa. O que é isso aqui resistente? Caraca. Ratel. Olha, eu precisava de pele de ratel. Uma pelezinha só. Nossa senhora. Que bicho resistente. Isso é louco, mano. Nossa, tem um leão da laverna aqui. Beleza. O que mais tem aqui? Nossa. Sai fora. Sai fora. Lobo safado. Vem. Morre, desgraça. Vem. Ah. Morre. Lixo. Caraca. Velho de lobo branco rara. Nossa, dá um tempo, mano. Cadê? Tem uma bolsinha aqui. Cadê? Onde está? Nossa, escondido aqui. Beleza. Conseguimos fazer aqui a missão do totem. Ganhamos habilidade. Dá pra pôr aqui. Sofre menos dano ao cair. Plantas podem ser vistas. Manejo tacar pelança melhor. E isquens em dobro. Não. Vou guardar pra ter mais coisa. Não quero isso aí, não. Certo. Vamos pro mapa. O que a gente tem aqui no mapa? A gente tem aqui, ó. Matar fera. Vamos lá. Opa. Não marcou. Aí. Vamos lá, então. Ah. Pensei que isso aqui. Eu tenho feras aqui mortas, não tem? Leão das cavernas. Caraca, mano. Quanta gente correndo. Ah, esse aqui são os islas. Nossa senhora. Seu trouxa. Tomou uma bonita. Oh, meu leãozinho das cavernas. Beleza. Fica feliz aí. Aqui é uma pira? Ah, não. É só uma fogueira. Fogueira. Descobriu uma... Olha. Não, 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 não. Nossa, mas o bicho já correu. Queria matar aquele ali com o chip. Nossa, mano. Bicho chato, hein. Não? Ixi, ele morreu aonde? Aqui. 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 Onde está a fera que você quer que eu ajude você a matar? Aqui. Pare onças. Nossa, você não ajudou em nada, cara. Pensei que a missão já fazia aqui. Não, não. Não marcou nada no mapa. Cadê o Ajude o Enja a matar fera? Ajude o Enja a posicionar em um totem espiritual. Tô cheio de osso. Tô cheio de osso. Tome. Sei lá. Não, não. 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 Sei lá. Olha só o que tem aqui. Olha só o que tem aqui. Nossa senhora. Que merda que eu fiz. Olha. Fale. Fale a violeta. E aqui tem uma mãozinha Nossa, não dá pra enxergar nada nesse lago aqui E lá em cima era tipo de uma caverna Mão de Dyssa Ó, tem uma fogueirinha aqui Quer saber? Eu vou tomar essa pira aqui da Vigilha Queria matar esses Dolly aqui Aqui Pega eles Ah não, eles correm muito Deixa quieto Morte por fera É muito fácil matar os Dolly Mas eles não param quieto Meu Deus Não O outro vai fugir? Beleza, eu queria o Raro mesmo Deixar quieto então Ah, ele foge por causa da minha fera Tem medo Vamos lá, tá chegando Na pira Será que é os Isla Que tá aqui também? É, eles mesmo Olha o cara ali Beleza, eu preciso achar um lugar melhor E aqui onde eu tô não dá não Que a entrada é por aqui, ó Opa Já vi uns caras Pera aí, ferinha Não vai falar não Dá pra matar esse cara aqui Só tem esses três? Morreu Esse cara aqui tem uma parte de armadura Morre trouxa, velho Não, eu quero matar o cara que chama reforço Morre trouxa Nossa Nossa senhora Ainda bem que ele é lentão Ainda bem que tem um meio reforço também Isso sim Morre Nossa Você não vai morrer não? Caraca Nossa, dois ataques dele eu vou morrer Ai, Jesus Vou pegar o meu takap grande também Aê, garoto Caraca Tá bicho resistente Caramba Vamos pôr fogo aqui A pira é nossa Pira da vigília noturna Maravilha, pessoal Fizemos aqui uma missão Fizemos aqui uma missão Pegamos os totens lá Que o cara pediu E pegamos a pira Então a gente continua daqui No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir Se inscrever no canal E comentar Valeu, pessoal Até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau